O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha! Como que vocês estão? Foi muito legal a aula anterior, todo mundo já tomou café, já está preparado para mais uma aula? Eu sou a ProPaula Pinheiro e hoje vou dar a aula de Geografia para vocês. Muito legal, muito legal! Tá bom? Vamos comigo descobrir qual é a habilidade que nós vamos aprender hoje? Vem cá! Hoje nós vamos trabalhar reconhecer semelhanças e diferenças entre os lugares de vivências e outras realidades descritas em imagens, canções e ou poesias. O que são lugares de vivências? Você sabe? Você tem ideia do que quer dizer a palavra vivência? Vamos pensar um pouquinho. Vivência vem de viver. Muito bem! Onde nós vivemos, onde nós nos movimentamos e onde nós participamos de alguma coisa. Sabe qual é o nosso primeiro lugar de vivência? A nossa casa! Isso mesmo! Vem cá, ó! Coisas que fazemos lá na nossa casa. Quando nós estamos na nossa casa, nós temos uma maneira diferente de agir. Na nossa casa, a gente pode correr, pode pular, põe o pé em cima do sofá, faz um monte de coisa. Mas é assim em qualquer lugar? Tem certeza? Olha só, eu quero que vocês coloquem aí no chat o que nós fazemos em casa. Vamos ler com a professora algumas coisas que nós fazemos na nossa casa? Na nossa casa, nós fazemos as refeições. Na nossa casa, nós dormimos na nossa cama. Às vezes, a gente até dorme na cama do papai. Nós também assistimos TV. Outra coisa que nós fazemos em casa, brincamos. Ai, é tão gostoso brincar. E nós também estudamos em casa. Agora, nós estamos estudando na nossa casa, não é verdade? Tomamos banho e conversamos. Tudo isso, a gente faz na nossa casa. Mas dá para fazer isso em outros lugares também? Tem outros lugares que a gente toma banho, que a gente come e que a gente estuda? Pois é, esses lugares são chamados de lugares de vivência. Onde nós estamos com as pessoas nos relacionando, conversando, brincando, passeando. Vamos agora pensar em outro lugar de vivência? O que fazemos no parque e na praça? Agora, com esse tempo de isolamento social e de pandemia, não está dando para a gente ficar indo na praça brincar com os amigos, não é? Mas a gente já foi bastante tempo. Vamos ver o que nós podemos fazer na praça? Vamos lá? Na praça, nós caminhamos, nós passeamos com o cachorro. Nós brincamos, olha! Lá na nossa casa, nós também brincamos. Andamos de bicicleta e jogamos bola. Quero ver aqui no chat quem é que está falando comigo. Vamos ver. Subir no balanço e na gangorra. Muito bem, Santiago! Bom dia a todo mundo! O que mais a gente faz lá no nosso parque? Piquenique, a gente faz piquenique, que é muito legal. E todo mundo correr, brincar, brincar descorrega, brincar no parquinho. Quanta coisa legal dá para eu fazer no parque! Então, nós temos a nossa casa e temos o parque como lugar de vivência. Mas tem mais lugares, sabia? Olha lá! E aqui, nesse slide, o que está acontecendo aqui? O que nós fazemos nesse lugar? Quero respostas no chat do que lugar é este. Vamos ver? Que lugar é este? Onde nós estamos aqui, com essa pessoa servindo isso? Supermercado? Aqui é um supermercado? O que é que é aqui? Café, cafeteria, o que mais? Restaurante, pode ser o shopping, vários lugares. Porque o lugar, esse lugar aqui, que está servindo um café, pode estar em vários locais. Mas a professora separou aqui o que a gente faz nesses lugares de vivência. Quando você vai na praça de alimentação, num restaurante, você para, por exemplo, para tomar um café com o papai lá no posto de gasolina. É, não tem aquelas lojinhas pequenininhas no posto? Também serve cafezinho, sabia? Pois é! Nesse lugar aqui, o que a gente faz? Nós comemos, nós conversamos e nós encontramos os amigos. Olha que legal! Você vai nesses lugares encontrar os seus amigos? A gente passeia bastante, não é? Vai no shopping, passeia, vai num monte de lugar. E lá no shopping tem outro lugar de vivência. Sabia? Tem criança que participa de associações de bairro, participa de clube de futebol, de escolinha de futebol. Tem muita criança que também vai à igreja, a clubes. A professora separou aqui mais quatro, cinco lugares de vivência. Vamos ler comigo? Olha só! Associações de bairro, igreja, clube, parques públicos, Escolinhas de esporte. No primeiro ano, nós estamos aprendendo a ler e a escrever. E é muito legal a gente fazer listas. Listas de coisas que nós estamos conversando. Essa que a professora colocou aqui é uma lista de outros lugares de vivência. Agora, vamos pensar um pouquinho. Lá na sua casa, você come, dorme, toma banho. Lá no restaurante, você pode tomar banho? Pode? Não! Você até usa o banheiro. Você come, você conversa. Dá para brincar no restaurante? Tem crianças que estão falando que dá para brincar, sim. Agora, por que dá para brincar? Porque tem restaurantes que têm espaços próprios para brincadeiras. Não é em qualquer lugar que você vai brincar. Escreve aí no chat se você já foi em algum restaurante que dava para você brincar. Quero só ver as respostas. Estou gostando bastante da aula. Obrigada, eu estou amando. Amando estar aqui com vocês. O que mais? Não vou falar o nome do restaurante para não fazer propaganda. Mas é esse mesmo que eu pensei que você ia colocar. Isso! É muito legal, não é? Você ter um espaço de vivência para as crianças. Principalmente porque, às vezes, o papai e a mamãe estão com os amigos no restaurante e a gente fica impaciente, não quer ficar sentado, não quer ficar parado, quer poder conversar. E esses lugares têm espaços de vivência para crianças. Isso mesmo! Agora, olha só! Nós vamos fazer a relação das figuras. Vamos relacionar. Essa figura aqui, a número 1, é o quê? É um hospital. A figura número 2, é uma casa. A figura número 3, é uma delegacia de polícia. E a figura número 4, é uma escola. Vamos ver aqui comigo, ó. Aqui nós temos... Eu vou colocar o número que está a palavrinha. Qual é a primeira palavrinha que aparece? Letrinha E. Termina com a letrinha A. Es... Cola. Qual é o número da escola? Número 1. Muito bem! Agora, vocês que vão falar. Qual é essa palavrinha? Quem consegue ler já, ó? A professora vai só fazer a conchinha em cima, ó. Quem conseguiu ler? Deixa eu ver no chat. Quem conseguiu ler? Alguém conseguiu ler? Que palavra é essa? Ninguém está... Isso! Muito bem! Delegacia! Ótimo! Qual é o número da delegacia? Número 3. E a próxima palavrinha? O-S-P-I-T-A-L. Qual é o número do hospital aqui na nossa atividade? Número 1. Ah, a professora colocou errado. Gente! E ninguém colocou no chat que a professora colocou o número errado? Ai, ai, ai! Olha lá, professora! A escola era o número 4. E a casa? Olha lá, ó. Ca-sa. Qual é o número da casa? Número 2. Agora, a professora separou aqui uma lista de profissionais que trabalham nesses lugares de vivência. Você vai ler e vai me ajudar a colocar o lugar correto das palavras. Tudo bem? Coloca no chat a leitura, hein? Vamos lá? Começando com a letrinha M. M com E. Mê. Mas tem um acento. Então, fica MÉ. D-I-C-O. Onde que nós encontramos o médico? No hospital? No hospital. Muito bem. E agora, essa palavrinha aqui? P-O-L-I-C-I-A-L. Onde eu encontro o policial? Em qual número dessas imagens? Que número que eu vou encontrar o policial? Na delegacia. Muito bem. Número 3. Essa turma do primeiro ano é muito esperta. E aqui, ó. Pro-fe-so. Onde que a gente encontra o professor? Na escola. Número da escola número 4. E agora, a gente tem a última palavrinha, ó. F-A-M-I-L-I-L-I-A. Onde eu encontro a minha família? Lá na minha casa. No número 2. Muito bem. Olha só. No primeiro ano, nós estamos aprendendo a ler. Não é verdade? Eu quero que você aí na sua casa agora, leia bem alto com a professora as palavras. Vamos lá? Escola, delegacia, hospital, casa, médico, policial, professor e família. Que legal a gente conseguir ler. Quando a gente está aprendendo a ler, a gente tem que ficar ligado no como começa a palavrinha e como ela termina. E vai juntando. Vocês perceberam que a professora foi colocando conchinha? Eu tenho certeza que a sua professora também faz isso. Isso é para facilitar a sua leitura. Sabia? Por isso que a gente faz. Porque a gente vai juntando as letrinhas para poder aprender a ler. Olha só. Trouxe outra atividade de leitura. Agora, nós vamos ligar. O nosso lugar de vivência, ao que nós fazemos nele. Presta atenção, porque vai ter palavras, vão ter palavras, que você vai fazer mais vezes em vários lugares. Vamos lá? Então, aqui nós temos a casa, o restaurante, a escola, o parque e o hospital. Onde nós dormimos? Coloca aí no chat para mim. Onde que a gente dorme? Vamos ver. A gente dorme aonde? Na nossa casa. Então, na nossa casa, nós dormimos. Tem algum outro lugar dessas imagens que a gente também dorme? Tem algum lugar que a gente também dorme? Uma pessoa falou que a gente dorme no hospital. É verdade. Se você ficar doente, você vai dormir no hospital. E onde nós comemos? Nós comemos no restaurante. Olha lá. Comemos também em casa. Comemos também na escola. Comemos no parque, quando a gente faz piquenique com os nossos amigos e com a família. E a gente também come se estiver no hospital internado. Não é verdade? E agora? E essa palavrinha aqui, que vocês gostam tanto? Brincamos. Onde nós brincamos? Onde nós brincamos? Coloca aí. No restaurante. Isso. Brincamos no restaurante. Brincamos na nossa casa. Brincamos no parque. Olha que legal. E onde mais? Brincamos na escola. Claro que nós brincamos na escola. Porque a escola é um lugar muito divertido. E aqui, estudamos. Onde nós estudamos? Na escola. Em casa. E agora nós estudamos na TV e no aplicativo. Nós estamos muito modernos. E quando nós vamos ao médico? Em que lugar que nós vamos de vivência ao médico? Quero ver no chat. Onde? 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 Onde que eu vou no médico? No hospital. Muito bem. E onde que nós jogamos bola? Onde que a gente joga bola? Nós jogamos bola em casa. Jogamos bola no parque. E também jogamos bola na escola. nas aulas de educação física. Isso. E onde nós fazemos amigos? Em todos esses lugares. Muito bem. Quanta coisa legal nós aprendemos agora. E aí? Olha, muita coisa. Ficou? Ficou? Ah, colocaram ali. Pro Lidiane ficou muito confuso. Ah, professora, obrigada. Na próxima eu vou prestar atenção nisso. Tá bom? Porque a intenção aqui é que as crianças percebam que nós temos lugares de vivência e que em vários nós podemos fazer as mesmas coisas e em outros só podemos fazer em determinados lugares. Tá certo? Volta a tela, por favor. Voltamos a tela, por favor. Olha lá. O importante é a gente saber que nós temos muitos lugares para poder fazer várias coisas legais e divertidas. Posso tirar? Vamos lá? E por último, eu quero que você pense comigo agora. De tudo isso que nós vimos, o que nós fazemos na escola e na nossa casa? Eu quero umas respostas muito legais lá no chat. O que você faz em casa e na escola? Que são os dois lugares de vivência que a gente mais passa tempo da nossa vida. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Fazemos na escola e em casa. Nós, ó, estudamos... Minha canetinha, vamos ver. Passei demais. Aqui, não. Opa! Volta para aquela outra. Mais uma. Aí. Nós estudamos... Ela não está colaborando com a professora. Tecnologia, gente. Mas vamos lá, ó. Estudamos... Aí. Já colocaram no chat. Estudamos. Brincamos. Brincamos. O que mais a gente faz na escola e também faz em casa? Comemos. Muito bem. Comemos o nosso lanchinho delicioso lá na escola. Nós comemos. E o que mais a gente faz? Brincamos, estudamos, comemos. Fazemos amigos. Isso mesmo, Daniel. Nós fazemos... Fazemos... Amigos. Isso mesmo. A gente dorme na escola? Ah, sim. Quando você está numa escola que você fica pelo período integral, aí você dá uma cochiladinha depois do almoço. É verdade. É verdade. E os menorzinhos também dormem na escola. Muito bem. Hoje, a nossa aula, que era sobre espaços de vivências, está quase acabando. Eu já estou triste, porque eu vou embora de vocês. Porque eu amei estar aqui. Foi muito legal. Olha só. Se você quiser saber mais sobre espaços de vivências, coloca seu celular aqui no QR Code, que a professora preparou uma atividade e outros vídeos muito legais sobre outros espaços de vivências. Se você colocar seu QR Code aí, você vai aprender outras coisas mais. Muito legal. Eu estou vendo aqui... Eu estou vendo aqui... Ah, muito legal. Não vai. Obrigada. Foi legal a aula, né? Eu também gostei. Agora, eu estou aqui pensando no seguinte. Para uma outra aula, quais os espaços de vivências vocês gostariam de conversar? Você vai colocar lá, você vai ver outros vídeos e aí você vai descobrir outros lugares. Fico pensando assim, onde criança gosta de ir? Para que a gente possa trazer para vocês aqui. Está certo? E por último, nós temos aqui uma avaliação dessa aula, que é muito importante. É muito legal você contar para a gente o que você achou dessa aula, o que você achou que precisa ter mais legal, né? E você vai colocar o seu QR Code aí, também vai colocar na sua avaliação, como que foi essa aula. Ah, eu tenho dois minutos ainda com vocês. Olha, tenho dois minutos. Descobri agora. E aí, eu fiquei pensando aqui com vocês, ó. Fiquei pensando o seguinte. Nós estamos num tempo que estamos estudando em casa, né? Eu sei, papai, mamãe, que nós temos que agradecer tanto por essa parceria, que não está fácil. Mas as nossas aulas aqui no Centro de Mídias estão sendo muito, muito, muito feitas com amor, carinho, dedicação, para que a aula chegue até o seu filho. Então, papai, principalmente do primeiro ano, busque sempre, antes das aulas, estar ao lado dele. Organize. Cada professora tem um jeito de trabalhar. Umas falam assim, olha, faz a rotina todo dia no caderno, faz o cabeçalho. Tem criança que todo dia escreve a data e coloca o nome completo. Não tem problema. O importante é você assistir às aulas e interagir no chat. Por quê? Porque nós estamos levando a escola até você. E é muito importante isso. Às vezes a gente até escuta. Ah, mas tem gente que fala assim, essas aulas, eu não vou levantar cedo para assistir. Mas se você estivesse na escola, você não estava levantando? Você não estava acordando cedo? Estava. Mas, então, você tem que levantar, fazer de conta que vai para a escola, coloca seu uniforme, escova os dentes, toma o seu café e corre para cá. Porque a gente está aqui esperando vocês com muita alegria, com muita saudade de estar com vocês em sala de aula. Mas, nesse momento, o que nós temos é este. É a escola na sua casa. Escola em casa. Então, beijo grande para todo mundo. E até uma próxima.